Então, como exemplo do que nós discutimos, vamos rever aqui o projeto de um filtro FI usando o método dos mínimos quadrados. Então, se nós quisermos um filtro passa-baixa, que tem uma frequência de corte de π dividido por dois radianos, nós poderíamos especificar, então, usando duas bandas. E aí as frequências, notem que as frequências do MATLAB são sempre normalizadas, elas não são em radianos, e sim radianos dividido por π. Então, nesse caso aqui, essa frequência de corte é meio na frequência normalizada, dotada pelo MATLAB. Então, a primeira banda, o start dela seria em zero, o end e o final dela em meio, para coincidir aqui com π sobre dois radianos. E aí a gente poderia criar essa que seria a banda de passagem, e a gente poderia criar então a banda de rejeição, que poderia também estar começando em meio, e aí terminar em 1, que é a máxima frequência usando essa normalização da terapilomate lá. E para uma banda de passagem do filtro passa-baixa, as duas amplitudes, a na start e no end da primeira banda seria a 1, porque a gente quer dar um ganho de 1, deixar passar essas frequências, e daí na banda de rejeição, ambas as amplitudes seriam 0. Então, a gente organizaria isso, toda essa informação em vetores de frequência, eu começo a primeira banda em BC e vou até meio, depois a banda de rejeição começa de meio até 1, e as amplitudes 1 em 1, essas duas primeiras frequências, depois 0, 0. E aí a invocação para a FIRA-LS também exige que a gente diga a ordem do filtro. Então, o filtro de ordem 100 vai acabar gerando 101 coeficientes, não 0. E aí a gente vai dar, como regra geral, que o A e o F vão ter exatamente duas vezes o número de bandas, e se a gente quisesse especificar o vetor de peso opcional, aí a gente teria o número de elementos dele coincidindo com o número de bandas. Se a gente invocar a função desse jeito, significa que os pesos para todas as bandas seria 1, ou seja, todas elas têm a mesma prioridade.